Fala galera, estamos aqui para mais um Pobre Show, o programa de pobre da família brasileira, o programa de pobre mais rico do Brasil pessoal, quero agradecer todo mundo aí que já está se inscrevendo, participando tanto aqui quanto lá no nosso Instagram, muita coisa legal ainda está por vir, vai ficar ainda melhor isso aqui né, e se você ainda não assistiu os episódios anteriores dá uma olhada aqui no canal que tem muita coisa boa, hoje eu vou falar com um cara que é um amigo meu que eu conheci faz um tempo e meu, o cara faz tanta coisa que eu vou até que ler aqui galera ó, o cara ele é empreendedor, investidor, educador financeiro, palestrante, escritor, engenheiro da computação, tem MBA em gestão empresarial e parece que ele é até conselheiro amoroso e vende jequitina às horas vagas galera, eu quero chamar aqui o Willian Ribeira, chega aí, tudo beleza? Grande dúo desse é o cara, pode passar um pezinho? Ó que delícia, tudo bem cara, tudo certinho? Cara não repara a bagunça aí viu, tamo junto, entra aí, que prazer receber você cara, até que enfim hein meu? Obrigado pelo convite, é honrado pra caramba tá do seu lado, mais uma vez né, você tá me devendo churrasco que eu ainda vou te cobrar. Eu tava oito meses falando de churrasco, eu já desisti já, já. Oi Duda, oi Duda. Fala pobrezito. Fala oi pra mim Duda. Bora, tá ali o pobrezito também que um dia vocês vão conhecer, vocês vão ter o desprazer de conhecer né, mas galera, vamos lá, começando aqui, primeiro a gente tem o nosso mural da humildade, já já a gente vai falar sobre o Willian, sobre tudo que ele faz, sobre o canal dele, mas a gente tem o nosso mural da humildade aqui, cada convidado tem que trazer uma foto de preferência de quando era criança, adolescente, você trouxe uma aí, mandou? Eu trouxe, inclusive, acho que uma hora fica a competição de quem é mais pobre, eu duvido que você tinha muro de cerca na sua casa. Muro de cerca? Deixa eu ver essa bagaça. Não sei se é essa que pegaram, né? Vamos ver, tem mais de uma aí que você mandou? É, olha lá. Tinha, muro de cerca. Ah cara, desculpa, eu fui o mais pobre de vocês aí, desculpa. Eu pegaria tudo isso pra fazer pipa e vender aqui, pra fazer ainda extra. Mas eu vendia pipa quando eu era criança, cara. É mesmo? Eu fazia pipa e vendia. Fazia cerol, não tinha problema de, quase não passava moto na rua, né? De matar motoqueiro. Não tinha problema disso na época, cara. O cara da Eletropaula, né? Cara, que da hora, hein? Passatão, hein? Passatão top, hein, mano? Saudades, hein? 1.8, subi até no barranco. Não, e Passat é um carro forte pra caramba, né, mano? Ô, William! Oba! Ô, William! Oba! Você já foi pra Lua? Eu já fui pra Lua, quer dizer, eu tava preparado com a Petrechos da NASA, mas... Como que é o negócio? Malandro, mano? É uma montagem isso aí ou é de verdade? Parece que botaram ali, né? De verdade. Caramba, que da hora. A Titãzinha. Cara, meu pai veio pra São Paulo, meu pai morou na roça, passou muita dificuldade. Não, não começa a contar a tua história ainda, não, hein? Não, conta desse aqui, que a gente vai mais saber. Mas essa moto, ela é emblemática, porque o meu pai, ele passou... Não posso dizer passou fome, porque acho que é assim, é muito forte dizer isso. Mas passou muita dificuldade, veio na roça, morou na roça, né? É. E ele veio pra São Paulo, cara, ele se sentiu um bicho do mato, ele tinha medo de conversar com as pessoas. E aí você pensa pra um cara que veio da roça andar de moto aqui em São Paulo, cara. Ele foi o verdadeiro corajoso ali da família, sabe? Mas que da hora, e isso aí já era lá em Minas Gerais. Não, é, então, essa é em Minas. É em Minas. Ah, que da hora, muito bom. Então, vai pro nosso mural essa foto aí. Fala verdade. E a outra coisa que a gente tem aqui no nosso canal é presente pros convidados. É isso aí, ó. Aqui nesse programa, galera, quem ganha o presente é vocês, não é o apresentador. Se bem que ele me trouxe um doce de leite lá de Minas Gerais. É, doce de leite. E pra mim, Willian? Você trouxe o que pra mim, Willian? Pra você, cara, ele vale entrar na fila dos telespectadores, não vale, né? Não vai entrar nada, nem no sorteio vai entrar essa desgrama aí. O que você vai sortear pros nossos convidados? Olha o meu livro que eu já te dei, esse aqui pra sua audiência, que você não nasceu pra ser pobre. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Olha o câmera que eu olho, tem um monte de câmera aqui, eu tô óbvio, você vê que chique. Da hora, então, livrão. O que mais? E a gente lançou um curso de inteligência artificial de como ganhar dinheiro com chat GPT, Mid Journey, o pessoal tá gostando bastante. A gente ensina na prática, ensina a melhorar o LinkedIn pra você vender os seus trabalhos que você fizer lá com os textos que você fizer, né? Ensina também Print On Demand, que é muito legal. Vamos supor que você quer estampar a sua marca e vender uma caneca. Você não vai ter estoque, é difícil, é custoso você comprar uma máquina e manter estoque. Não, você entra em contato com alguma dessas empresas e você cria essa arte, por exemplo, artificialmente, ou se você é um ilustrador, e você vende esse produto sem precisar ter estoque e você ganha um percentual disso. Ah, é? E isso você ensina no teu curso também. Então, 5 unidades pros seus seguidores. Top, maravilha. Galera, então vamos lá. As regras para esse concurso cultural, que não pode ser sorteio, né? Tem um monte de regras, coisa lá. Então a gente tem que sempre fazer concurso cultural, galera. A gente vai divulgar lá no nosso Instagram, Primo Pobre. Entre hoje e amanhã, provavelmente, já vamos falar a regra. E até o fim dessa semana aqui, a gente vai fazer o sorteio de 5 cursos de inteligência artificial, e a gente vai conversar sobre isso já já, e do livro também, que a gente também vai conversar já já sobre como que você chegou a isso aqui, que eu tô curioso. E, galera, como eu falei no vídeo lá do canal Primo Pobre, torça pra ter bastante patrocínio, bastante divulgação aqui, porque quanto mais patrocínio tiver aqui, vocês vão ser mais premiados, tá bom? Vai ter muita coisa legal, vamos sortear curso, vamos sortear viagem. Não é sortear, né? Mas a gente já tá acostumado com essa palavra, né? Vai ter voucher de restaurante e supermercado. Quanto mais divulgação entrar aqui, mais vocês vão se beneficiar. Então vamos torcer aí, se inscreve e faz a sua parte. Ô, Duda! Fala, criatura! Se eu sou patrocinador, você me dá um salário mínimo? Não, filho, você é menor aprendiz ainda. Você é tão pequenininho, né, gente? Um dia vocês vão conhecer o pobrezinho, tá? É tão pequenininho, gente. Vamos lá, vamos começar, galera. William, me conta a sua história, porque já já a gente vai falar sobre o canal, sobre inteligência financeira, mas um negócio que eu acho da hora aqui é conhecer um pouco do lado pessoal, do lado humano da pessoa, né? Como que era a tua infância? O que você fez? O que você trabalhou até hoje? Fala aí. A minha infância é isso que você viu aí, cara. Cara, assim, acho que se a gente vai tendo mais condições e a gente é privilegiado nesse sentido e nem para pra ver, sabe? O meu pai passou muita dificuldade, como eu falei, eu tive uma infância, eu não tinha tudo que eu queria, mas não me faltou nada, não posso falar, não me faltou nada, absolutamente nada. Mas não tinha os brinquedos que passavam na TV, até porque na minha época era estrela e grão, né, cara? Você não passou necessidade, mas passou vontade. Passei muita vontade, muita. Se bem que passar vontade é o segredo da riqueza, cara. O cara que quer tudo, ele nunca tem dinheiro, já percebeu, né? Esse é o segredo da riqueza, você querer menos. Porque o cara que tudo quer, ele acaba sem dinheiro, evidentemente. Mas então, a minha infância foi assim, foi muito feliz, vivia na rua. De onde você é lá, em Minas? Eu sou de Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí, tá. É o sul de Minas, cara, vivia na rua. Se minha mãe esquecesse de me chamar, acho que eu morava na rua. Só chamava pra jantar e você não ficava nervoso ainda, né? Batia figurinha, tinha um negócio que se chama Bete aqui, acho que tem outro nome aqui em São Paulo, um negócio de rebater com latinha. Taco, você chama de taco, a gente chama de Bete. Ficava na rua o tempo todo. Aí, cara, eu com uns 12, 13 anos, meu pai me pedia gentilmente pra trabalhar, dando porrada na minha orelha. Mentira. Mas, cara, eu não guardo mágoa nenhuma disso, sabe? E eu ia trabalhar na empresa dele. Meu pai, ele tinha um emprego, estava na empresa dele, e ele largou tudo pra empreender. Ele foi o verdadeiro empreendedor da família, sabe? Ele largou tudo, não tinha reserva financeira, não tinha nada. Viu a oportunidade e deu certo a empresa dele tem quase 30 anos. Ah, é? Tem 30 anos, tem 30 anos a empresa dele. De quem que é lá? De montagem de placa. Então, lá monta os mais diversos produtos possíveis. É, tornozeleiro de preso. É mesmo? É. Urna eletrônica. Token de banco. Nossa. Só montagem, só montagem. Então, o negócio da parte eletrônica, sim. Eletrônica. Ah, é? A minha cidade tem 40 mil habitantes e 150 empresas de eletrônica. Caramba. É muita coisa, cara. É bastante coisa. E graças a uma mulher chamada Sinha Moreira, que abriu em Santa Rita do Sapucaí, a primeira escola de eletroeletrônica da América Latina. Nossa. E ela pagou a mensalidade durante um ano para a primeira turma com a condição que o pessoal pagasse para o próximo. Tá. Então, ela mudou a história da cidade. Cidade que deveria ser, com base de agricultura, virou um polo chamado Vale da Eletrônica. É tipo o Vale do Celício primeiro. Isso, o pessoal está fazendo 6G lá agora. É mesmo? Cuidando de 6G. Só que você anda na rua, tem vaca. É um negócio, sabe? É um contrassenso, assim, muito legal. E a minha empresa surgiu quando eu terminei a escola técnica. Meu pai falava assim, quem que abriu a minha empresa? Falei, cara, eu vou... Peraí, deixa eu entender direito com esse negócio. Porque normalmente o pai, quando tem empresa, quer que o filho assuma. Isso. Ele te sugeriu, te recomendou abrir a tua. Total. Só que esse foi, digamos assim, o maior acerto e o pior erro dele. Que ele achava que eu e o meu irmão, que veio depois de mim, que a gente ia ajudar ele na empresa dele. Na verdade, meu pai me ajudou a vida toda e a gente nunca teve condição de ajudar ele. Vocês são em quantos irmãos? Somos dois irmãos que foram pro lado do empreendedorismo. A minha irmã fez odonto, não curtiu. Agora tá na Austrália fazendo empreendedorismo. É mesmo? Essa. Mas foi pra totalmente diferente. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho. Tá. Aí eu fui abrir e falei, mas peraí, antes esse negócio de abrir empresa, deixa eu entender, deixa eu ir ver o mercado. Eu vim aqui pra São Paulo, na Agilent, que é uma... É do grupo HP, e eu vi que eles pagavam um salário mínimo pra você morar em Barueria, aqui em São Paulo, em Alphaville. Nossa. Falei, eu vou passar fome aqui em São Paulo, cara, não dá pra viver. Aí eu falei, vamos conversar sobre esse negócio de empreender. E aí eu, eu lembro, certinho, 5 de dezembro de 2000, eu abri a RWTech. Bom, fazendo uma história grande, fica curta, passamos altos, muitos mais baixos do que altos, mas aí a empresa recuperou bastante, a gente chegou a ter 100 funcionários. Caramba, grande, hein? Nossa unidade de negócio, cresceu bastante. Hoje, ainda é hoje. E era da mesma área do teu pai também, ó, peça eletrônica. É, então, mas é que o meu pai faz serviço, montagem de placa. A gente veio pra fazer os produtos do grupo. A gente faz relógio de ponto, catraca, controlador de acesso. Aquele produto que você põe o dedo pra registrar o ponto e ele emite um comprovante, a gente foi a primeira empresa do Brasil a fazer esse produto. Caramba, que da hora. É um registrador eletrônico de ponto. Tá. A gente foi a primeira empresa a fazer. Até que chegou, e a empresa me deu tudo, cara. Eu fiz um MBA, eu sou engenheiro, mas tudo que eu aprendi de verdade tava dentro da minha empresa. Na raça ali, mano. E eu fiquei 15 anos lá, até que um dia meu filho nasceu, e o filho traz uma coisa, eu não digo que mudou a minha vida, capotou a minha vida, sabe? A ponto de eu ter um burnout num tempo assim, num dia assim, cara, eu começou a dar uma batedeira no peito, não conseguia respirar, amanhã eu não volto pra empresa. Aí eu falei, como é que você sai de uma empresa? Um burnout é tipo uma depressão com um ataque de pânico, assim, uma mistura doida. Isso, cara. Na verdade, eu tô falando por mim que o certo deveria ter ido procurar ajuda médica, mas eu não quis nem saber. Eu falei, amanhã eu não vou pra firma. Caramba. Mas como é que eu não vou amanhã pra firma, cara? Como é que o dono se demite? E o meu irmão, nessa época, já era meu sócio. Imagina, você chega pra proposta pro seu sócio e fala assim, me dá 50%, você fica com o dobro do trabalho. Legal demais, meu, né? Que irmãozão, hein? É, ó. Mas aí eu falei, cara, eu quero pro labore, que é o salário do dono, né? Você não tira muita coisa de pro labore, você tira no final do ano se der lucro, né? Sim. Sei somente se der lucro. Aí eu lembro com muito carinho o meu irmão falando assim pra mim, cara, você tá maluco, a empresa não vale só isso. Por exemplo, eu não tô vendendo a empresa, tô comprando a minha liberdade, cara. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu saí da empresa, meu relacionamento com o meu irmão, imagina se trabalhar o dia inteiro do lado familiar, é bom e ruim, porque você não vai ser roubado. Mas em compensação, destrói os relacionamentos familiares. Eu posso dizer pra você, 15 anos trabalhando junto, né? Hoje é espetacular, hoje a gente só encontra pra dar risada e tomar cerveja, só pra isso. E eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria sair da firma. Aí eu comecei a escrever sobre educação financeira baseado no que eu aprendi na empresa. Eu tinha visto que os... Do nada você escolheu esse tema. É, porque eu sempre gostei muito de matemática, finanças, e eu via que os produtos dos bancos eram porcaria até pra empresa. Empresa que tem dinheiro do caixa do mês, sabe? Dinheiro gordo pra pagar um montarelho de funcionário, pagava 80% do CDI. É horroroso. Hoje tá até melhor. Hoje tem 100% do Itauzão da vida e tem 100% do CDI. E hoje, quer dizer, graças aos pequenininhos que tiraram taxa, tiraram anuidade de cartão de crédito. Exatamente. É o contrário. Se você não falar, é aquele lixo que você tá jogando pra baixo do tapete. Verdade. E nessa história toda, eu falei, se eu não aparecer, o meu trabalho não aparece. Aí eu fui pro YouTube. Eu não tinha nem rede social até. Que ano isso foi? Foi em 2017. Tá. Mas eu passei no final de 2015 até 2017 tentando escrever. Escrevi, escrevi, não dá, cara. Não dá ibope. Falei, eu tenho que chegar num canal que as pessoas querem... Eu vejo muito o YouTube assim. O YouTube não é uma sala de aula e eu nunca quis que o meu canal virasse sala de aula. Por quê? Sala de aula é um negócio falido. Dizem que se você, se um morador dos anos 1900 voltasse pra Terra hoje, a única coisa que ele ia achar igual é a sala de aula, né? Mesma coisa. A única coisa que não mudou nada é a sala de aula. E, cara, você chega cansado do serviço, você não quer aprender o que é Selic. Você não quer, cara. Você quer falar, me traga algum conhecimento, mas de forma que o que muda a minha vida. Sim. Eu lembro das aulas de história. Fala isso no livro. O que aconteceu em 1808. Dane-se. O que isso muda na minha vida. Eu achava que eu odiava história por causa disso. Mas era o jeito que ensinavam errado na escola. Sim. Então o canal sempre veio nesse sentido. Fala, cara, o que muda daí? Tá bom, Selic. E o que muda a sua vida? O que muda os seus investimentos ou o que muda a sua dívida? Sempre nessa pegada de olhar a parte prática. O que vai mudar a sua vida no final do dia. Sim. E eu achei o propósito da minha vida, cara. E aí você curtiu. Espera aí que a gente já vai voltar nesse assunto aí então. Então, em 2017 em diante, você começou a mexer com o YouTube. Isso. Que também foi um empreendimento, né? Sim. Uma coisa sua, né? E uma coisa muito importante, tem um quadro aqui no canal que a gente chama de Dica de Graça. Que é com um primo meu, eu chamei o Gênio Humilde da Silva, né? Vamos ver o que ele tem pra falar sobre isso agora. Para deixar, hoje eu tenho um negócio importante pra falar sobre isso, tá? A maioria dos milionários e até autores, escritores de livros sobre finanças sempre falam algo importante. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que abrir seu próprio negócio. O livro Segredos da Mente Milionária, o autor fala, né? Que se você quer realmente ganhar dinheiro, você tem que se tornar seu próprio chefe. E aí eu te pergunto. Você já pensou em abrir um negócio? Em começar a empreender? Começar a fazer alguma coisa? Sabe? Não precisa nem sair do teu trabalho e se jogar num negócio incerto. Não. Pode ser, enquanto você tá trabalhando, começar a pensar em alguma coisa diferente pra você fazer. que pode vir a se tornar um negócio, tá bom? Porque o que quer dizer, né? Se tornar seu próprio chefe. É começar a fazer algo que a renda inteira daquele negócio venha pra você e não pro teu chefe, pro diretor, pro não sei quem da empresa lá, tá bom? Então, pensa nisso. Só que vai com calma. Lembra que montar um negócio não é tarefa simples. Você tem que começar devagar, com calma, com muito planejamento. Você sabia que mais da metade das empresas que são abertas vão à falência em questão de três, quatro, no máximo cinco anos? Por quê? Porque tentaram montar um negócio sem pensar direito e planejar. Então, se programa, mas já começa a pensar. Que negócio daria pra eu montar pra ganhar uma grana? Quem sabe você não vira aí depois um grande empresário que vai ter até franquia do seu negócio. Tem muita gente que era pobre, 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 começou com um negocinho ali e hoje é milionário com uma franquia que dá muito dinheiro todo mês. Pensa nisso, hein? E essa dica é muito importante, né? Eu lembro que o autor lá do Segredos de Amiguinhos de Milionária fala isso, né? Sobre se você quer mudar de vida, você tem que ser seu próprio chefe. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que muita gente que tenta empreender e montar o próprio negócio se lasca. A maioria. É, eu não lembro as estatísticas, mas muitas empresas fecham em menos de três anos, negócio assim, né? Ô, Duda. Oi? Ô, Duda. Diga. Não vai oferecer um docinho pro William, não? É verdade. Mano, a gente tem um docinho aqui, ó. Coisa de qualidade aqui, tá? Petit gâteau, só coisa boa, né? Eu vou de paçoquinha. Pega aí, a vontade. Valeu. Vai ficar legal pra falar... É, vai subir a... Pra que eu falar a força. Mano, você falou que teve altos e baixos na empresa lá que você teve, né? Quais você... Quais são os maiores erros, assim, que você acha que uma pessoa comete ao tentar empreender? Porque, realmente, a maioria se ferra. Por que você acha que a maioria se ferra, assim, em alguns pontos que você acha importante comentar? O grande problema é que eu digo, assim, que o começo... Falo muito no livro também, tô fazendo muita propaganda no livro. Pode falar, a vontade. É. O negócio nascente, quando você abre um negócio, ele não é um negócio pra te dar dinheiro. É um negócio pra te dar aprendizado. Só que combina isso com o boleto. Ninguém quer, né? Você tem um lugar que você tá aprendendo que você não sabe qual é a oferta do seu produto, qual é o preço, o que o cliente acha do seu produto, seus concorrentes, sua margem, sua produtividade. Você tá aprendendo. Só que a ampulheta do dinheiro que você deveria ter guardado pra começar o negócio tá descendo também. Esse é o grande problema. Se você for pesquisar cartilhas de empreendedorismo por aí, o pessoal vai te recomendar que você deve ter 24 meses de dinheiro pra tocar o negócio antes de abrir o negócio. Mas quem que tem, cara? Eu não tinha, meu pai, muito menos. Agora, eu vejo que as pessoas têm uma oportunidade de ouro de empreender no negócio dos outros. Como assim? Você tá trabalhando. Alguns trabalhos te permitem, são mais livres. Fala, cara, você propõe uma solução pro seu chefe e você vende pra ele. Ou você tá criando durante esse tempo habilidades, porque você não trabalha pro seu chefe, você trabalha pra você. Você tá aprendendo ali. Exatamente. Seu chefe pode ser um pé no saco. Os políticos estão aí, vão sempre ser do jeito que são. Mas você precisa melhorar todo dia. E quando você faz isso, você pode ir testando. Tanto no ar, tem alguns lugares, se você trabalha em chão de fábrica, você é um montador, é muito difícil você pensar uma coisa diferente. Mas você faz em casa. Digamos assim, das 8 às 6 você trabalha pros outros, das 6 às 10, ou das 8 às 10, às 7 às 10, você trabalha pra você, pro seu futuro. Tá. Então você tem chance de começar a empreender enquanto você tem a segurança de um salário caindo na conta. Boa, boa. Eu vejo muito isso. E as pessoas, eu vejo dois erros. Aí você tem um lado do cara que nunca muda, nunca cria a empresa dele, tem aquele sonho. Como também o cara que já fala, odeio meu trabalho, amanhã eu tô fora. Eu fiz isso porque eu já era financeiramente dependente, eu tinha 15 anos empreendendo. Tá. Então você tem os dois lados. Geralmente as pessoas morrem ou um ou outro, né? Por falta de planejamento e já querer virar a chavinha, ou por ter aquele sonho, mas não ter a coragem de se planejar pra virar a chave um dia, ser um empreendedor. Que seria mais ou menos o mesmo papel que a reserva de emergência tem pra nós enquanto pessoas. Lindo. Também tem uma reserva de emergência quando antes de montar a tua empresa, pra garantir que você consiga sobreviver se der ruim, ou até pegar o ritmo da coisa. Exato. E eu gosto da analogia de chamar de reserva de paz. Reserva de paz. É que você dorme tranquilo. E a sua analogia com investimentos é ótima porque eu falo, Dudá, tem uma cripto nova aí, tal, que não sei o que, às vezes você vai gostar da cripto. Só que você fala aí o leitinho das crianças. Entendeu? É isso aí, você poder assumir áreas maiores e empreender é uma das coisas mais arriscadas que você pode fazer com o seu dinheiro. Tá. É algo muito louco, é libertador, mas também é aboniante, né? A liberdade tem um custo. É, né? Dentro da gaiola tem água fresquinha, tem comida quentinha, entendeu? É verdade. Você tá livre dos predadores. Os benefícios do salário no quinto dia útil. Exatamente. Dentro da gaiola é quentinho. Quando você abre a gaiola fala, vai aí. Sim, sim. Vai. A liberdade tem um custo. E por isso que eu acho que não é pra todo mundo. O cara que fala que todo mundo deveria empreender, eu acho que puta, dá uma besteira. Tem gente que não tem perfil, o cara não vai dormir. Não tem talento nenhum pra administrar nada. E se custa o seu sono, não vale o seu dinheiro, sabe? Você tá tomando o seu sono, você não consegue dormir. Mas aí entra o que você falou, né? De a pessoa poder tá trabalhando e fazer uma renda extra no horário que sobe, né? É isso aí. Sem abrir mão do conforto de ter um salário garantido e um décimo terceiro, né? Exatamente, exatamente. Tá boa. E principalmente no começo, é a parte mais frágil. Você tá aprendendo. E também começar, começar pequeno. Sim. E aí, eu lembro do conceito das startups, né? O produto mínimo viável, o MVP. Não começa a dificultar aqui, me passar vergonha aqui na frente do meu público aqui, hein? O startup, que são as empresas que mexem com coisas extremamente arriscadas. É. O que ela faz? Eu não sei o que o cliente quer, cara. Como é que eu vou fazer um produto se eu não sei o que você quer? É. Então, o que o cara faz? Em vez de fazer um carro e te entregar um carro, que é custoso e eu vou quebrar antes de eu ganhar dinheiro, eu faço um chassi de um carro e eu falo do Luba, testa aí pra gente, cara. Fala, eu curti, cara. Só não curtir essa roda aqui. Aí eu vou lá, mexo na roda e entrego pra você. Sabe? É começar pequeno. Você quer fazer uma padaria, você não vai sair comprando forno, cara. Sim. Você vai fazer comprando forno. Você vai testar a receita. Sim. Você vai testar os fornecedores. Você sabe que com relação a isso, eu posso dizer que eu tenho o meu próprio exemplo, né? Eu sempre trabalhei em escola, né? Em administração. Por que isso que eu tô falando aqui, cara? Não suja o sofá, até de pó, mas tá limpinho, né? Eu sempre trabalhei em escola, né? Na parte administrativa, auxiliar escritório, secretaria, essas coisas, né? Em 2021 surgiu o meu canal e o meu primeiro vídeo viralizou, que foi aquele lá que deu origem e tal, né? É. Ele começou a me dar mal grana, mas eu fiquei com o pé atrás porque eu não tinha certeza nenhuma de que o negócio ia continuar bom. Então, aquele ano inteiro, eu continuei trabalhando CLT normal, nove horas por dia e tal, né? Oito horas e quarenta e oito com uma hora e doze de almoço. Oito horas e quarenta e oito, é o famoso oito e quarenta e oito. É, mas se lasca, né? É bem melhor quem trabalha só oito, né? Olha que droga. Se eu trabalhar só oito, você tem que trabalhar no sábado, não adianta. É, é verdade. Aí, eu continuei fazendo o que você tá falando. Depois do trabalho, eu continuava gravando, editando e fazendo tudo pro meu novo empreendimento, que era um canal de finança que eu não sabia se ia dar bom ou não. Por mais de um ano eu continuei, né? Até que eu vi que, pô, deu uma estabilizada nos ganhos na monetização do YouTube e já dá pra eu arriscar aqui, né? É isso aí. E foi a melhor coisa, mas... É isso aí. Mas olha que legal, Duda. Tem gente, cara, que tem tanto plano B, que vira C, D e E, e o cara nunca vai pra frente. É. Então, o simples fato de você falar, beleza, isso aqui não quero... Vou ter que largar a mão de algo estável pra abrir meu canal. É fundamental, porque as coisas... Não sei se você tem essa impressão. Eu vou dormir, às vezes, e falo, cara, se eu ficar sentado na frente do computador aqui, eu tinha trabalho pra três dias, eu não saía, não acaba. Não acaba, não acaba nunca, nem que for pra responder comentário, né? Se você abrir o e-mail, então, aí que ferrou. Comentário, abre o comentário pra você ver. Nossa, é. Você não responde, você não dá conta. Né, rapaz? Então, eu acho que assim, os negócios, eles exigem demais da gente. Então, saber essa hora de fazer essa transição, ela é muito importante. É. Muito importante. E tem gente que faz ou antes que a gente tá falando ou nunca faz. O cara fica falando assim, ah, beleza. Aí o cara tá nessa jogada, beleza, eu tô empreendendo um negócio dos outros. Tem um negócio aqui, dando sinais que tá dando certo. Olha eu aqui. Aí, por isso que empreender é difícil, cara. O cara vai ter que tomar essa decisão. Beleza, largo isso pra tentar fazer esse cara florescer e dar frutos e me render bem mais do que eu trabalho. Ou eu vou ficar aqui na segurança da gaiola aqui na nossa analogia. Veja bem, não tem certo e errado, não tem um mais bonito que o outro. Sim. Não tem nada, é questão de perfil. Sim, e aí entra o negócio, né? Planejamento, não seja impulsivo, não seja agoniado. Ah, vou começar aqui, seja o que Deus quiser. Não, calma. Deus pode te ajudar, mas tem uma parte tua que envolve todo o planejamento e a organização da coisa, né? Pra você não virar estatística de mais uma empresa, um negócio que faliu em pouco tempo, né? William, vamos lá. Pra quem não conhece, né? O William tem um canal muito top no YouTube, chama Dinheiro Com Você. Tá quase batendo um milhão, hein, mano? Tá difícil, eu vou pegar as dicas contigo aí, tá difícil eu falar pra você. Eu tô torcendo pra chegar logo, quero ver tua placa ali, né? Amém, Deus quiser. Vamos lá, William, o teu canal, antes, porque eu sigo o teu canal faz tempo, antes você tinha uma, você deu uma caprichada de um tempo pra cá na edição, tipo nos efeitos e tal, virou uma super produção e você não fala só sobre finanças, né? Você considera, assim, que teu canal é de finanças ou não? Porque tem muita coisa desse mundo. Não, é que acontece o seguinte, essa discussão é interessante. A gente abriu, o que a gente chama de abriu o leque, né? Pra falar de temas mais fáceis de atrair audiência. Por quê? O cara vem num vídeo, vai a gente falando, por exemplo, da Rede Globo, e aí lá dentro ele aprende, a gente traz o cara. Educação financeira, eu digo que é um filho sem pai, né? Você não aprende nem na pós-graduação, você aprende. Não aprende em lugar nenhum, nem dentro de casa, que às vezes os nossos pais não tiveram oportunidade e tal. Sim. Mas eu vejo também que tem um lado que as pessoas esquecem que educação financeira é ganhar dinheiro. Inclusive é o pilar mais importante de todos, porque se você ganhar salário mínimo, você tá na página ainda de criar. Que negócio farofento isso aí, cara? É arroz, é. Ah, arroz. É um arroz. Dá um arroz pra mim, Duda. Um arroz de arroz doce. Ô, Duda, dá um arroz pra mim, Duda. Vai comer na tua casa, viu? Mas as pessoas esquecem. Você fala de finanças, valeu. Se você fala de finanças, o cara fala, tá, mas qual é o investimento? Fala, cara, é uma escada. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa economizar, aí você vai multiplicar aquilo que você não gastou. Certo? E se o cara tá ganhando um salário, dois salários, três salários, ele tá na fase de sobrevivência, ele não tá na fase de multiplicação de patrimônio. Claro que isso não impede ele de, o Serasa não tá nem aí pra isso. O Serasa não quer nem saber. Cada um, cada um, né? É. Mas eu digo assim, as pessoas esquecem desse pilar importante da educação financeira que é ganhar dinheiro. Então a gente fala muito de empregabilidade, foi por isso que a gente foi pra IA. Como assim empregabilidade? Tipo, tudo relacionado à possibilidade. De continuar gerando receita. Então, por exemplo, a gente tem redatores, o cara que escrevia texto, o cara já tá perdendo o emprego com o chat GPT. Não dá spoiler que já já a gente vai ter um bloco só pra falar esse treco aí. Belezura. Mas entende que essa parte de fazer você ganhar mais dinheiro, significa fazer você ficar mais produtivo, porque você tem as mesmas horas que eu, que temos as mesmas horas do Bill Gates. Ô, Willian. Oba. Você ensina isso no seu livro? Ensina no livro, a gente fala bastante de empregabilidade, bastante disso. Porque eu acho que é o começo de tudo, sabe? Você, e você sabe disso, né, Dudu? Não tem ninguém que ficou rico cantando moedinha. Não tem ninguém, eu não conheço ninguém. E se ficou rico, que adianta viver uma vida como pobre pra morrer como rico? Sim. Não é por aí que eu construí a minha vida financeira, você também não. Eu acredito que ninguém. Ninguém. Você vai achar um maluco aí que tinha, sei lá, o maluco das moedinhas do garrafão de água, sabe? E vai vender depois e tomar uma pancada de 50% pela inflação, né? Sim. Bizarro. Não é o caminho. Você precisa se tornar o valor da sua hora de trabalho mais caro. Tá. E você consegue isso através dos estudos, que mudou a vida da minha família. Se o meu pai estivesse na roça, eu não estaria aqui hoje contigo, cara. Sim. Olha como... E passa, né? A educação, ela passa adiante, né? Eu vou querer, eu tô querendo isso, tô plantando isso pros meus filhos, eu tenho dois filhos, eu invisto na educação deles. Você vê que um cara, dentro de uma família, ele muda o destino de uma geração. Gerações, né? E o estudo, cara. É aí. E por isso que o brasileiro, via de regra, é ferrado. Porque o governo não quer que você estude. Porque você começa a pensar. Quem estuda, começa a pensar, né, cara? Tem até um conceito que se chama de emburrecimento programado. É isso aí. Tipo assim, o sistema todo conspira pra que a gente continue burro, né? Pra não evoluir, né? Sim. E eu acho que, puxando o braço pra nossa sardinha, eu acho que essa é a função do nosso canal, cara. Do que você faz, do que eu faço. De levar um conteúdo que o cara não vai aprender na escola. E aí lá, então, você vai falar sobre finanças, você vai falar sobre possibilidades fontes de renda extra. Isso aí. Você vai falar sobre coisas tecnológicas também, tá? Eu já aprendi muito também. Inclusive, o vídeo que eu fiz sobre o chat GPT. Ah, tchau, foi legal que você me citou lá. É, eu citei você e eu aprendi sobre ele no teu canal. Lembrando que nos cinco cursos que a gente vai fazer o concurso lá no Instagram, fala sobre o chat GPT também, que a gente já vai falar sobre isso já já. Fala sobre coisa pra caramba lá no teu canal, né? E sobre dívida, tipo assim, você tem alguma dica pra quem quer aumentar o score? Tipo assim, tá todo zoado lá, tá devendo pra todo canto e tá com o score super baixo, não tá conseguindo. Porque negócio de dívida é um negócio que lasca muita gente do Brasil, né? Tem alguma dica, assim, pra galera que tá muito lascada em dívida e quer conseguir um empréstimo, talvez alguma coisa? Mas olha que loucura que a gente tá falando. A gente tá falando de... Tem dica contra a dívida incentivando o cara a pegar mais dívida. Lógico que às vezes tem... Porque o score, que é a sua nota como bom pagador... É pra pegar outro empréstimo. É pra pegar outro empréstimo. Lógico que às vezes você faz uma troca de dívida. Você pega uma dívida ruim, que é, por exemplo, o tatu de cartão, juros de cheque especial, e você troca por um empréstimo menor. Isso faz sentido. Um jurinho pequeno, né? Mas olha pra você ver, as dicas que eu te dou pra aumentar seu score é não fazer o que eu faço. Sabe o que eu fiz? Caramba, eu não tomo empréstimo. Eu tenho horror à dívida. A gente lançou um curso, pra você ter uma ideia, e ele era espaçado às aulas. E a gente tinha que entregar as aulas, tudo combinado, né? Na página de vendas. Nem do combinado eu gosto de ficar devendo pra você. Pra você ter uma ideia. Nem do combinado. Ammonia, né? É muito ruim ficar devendo. Muito ruim. Então, o que acontece? Aí eu bloqueei o meu cadastro positivo. Se você não sabe o que é isso, provavelmente o seu tá ativado. Porque ele vem ativado de padrão. Eu bloqueei o meu. Cadastro positivo? Cadastro positivo. Antigamente, por padrão, vinha desligado. Então, você tinha que ativar o seu cadastro positivo. Porque o Serasa, ele fica sabendo só dos B.O. que você faz, né? Das contas atrasadas. Quando o cadastro positivo tá ativo, ele fica sabendo também da sua nota como bom pagador. Não só como mal. Só que como eu desliguei do meu, meu score foi pra caixa prévia. Mas eu não dou a mínima. Não depende disso. Eu não dou como emprestado. Mas o fato é, muita gente não tem histórico. Então, você pega um cara que é novinho, o cara não tem conta no nome dele. Então, o Serasa vai olhar e fala, cara, eu não sei qual é a nota desse cara como pagador. Então, esses algoritmos são... O algoritmo é a lógica que esses caras usam pra te dar a sua nota como bom pagador. É secreto, né? Esse é o segredo de Estado. Esse é o modelo de negócio dos birôs de crédito. Mas as empresas têm acesso, né? As empresas têm acesso ao seu score. E eu bloqueei o acesso ao meu score também. Ah, dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso no Serasa se você pagar. Ah, tá. Entendi. Como a vida de influenciador é muito exposta, né? Eu bloqueei todas essas coisas aí pra pararem de focinhar a vida alheia. Mas me custou que, por exemplo, eu fui alugar um carro em Gramado uma vez e os caras bloquearam o que demorou um tempão. Aí eu fui ver, eu puxei no meu celular e falei, sei lá, uma empresa dessa aí, o Rent-A-Card, e sei lá, puxou e não conseguiu puxar o seu score. Aí ficou com o bem atrás. Aí ficou com o bem atrás, entendeu? Entendi. É, tá. Já deu ruim, mano. Mas é interessante isso aí que você falou, né? Normalmente a pessoa quer aumentar o score pra se afundar mais ainda numa nova dívida, né? Então tomar cuidado com isso e tentar resolver a sua dívida primeiro, né? Então, você olha que o cara tá buscando cada vez mais cartão de crédito, né? Busca cartão, busca limite. Claro que se você tem um cartão que não tem R$50 de limite, igual os bancos fazem aqui no Brasil, não adianta porcaria nenhuma. Mas se o cara tem, e se as nossas escolas pelo menos ensinassem o uso do cartão de crédito, precisava ensinar a educação financeira, só o uso do cartão de crédito. É. E via de regra, o melhor jeito de usar o cartão de crédito é rasgar ele. Via de regra, esse é o melhor jeito. O cara fala pra mim, William, como é que eu controlo aqui o meu cartão? Você vai ver, o cara tem oito cartões e ele passa no supermercado parcelado. Sim, e é todo mês, né? Fala, cara, sinceramente, eu não dou conta de controlar pra você, julgando que eu prezo pela minha saúde mental. Eu não vou fazer controle de oito cartões. Vai ter outro burnout aí pra tentar ajudar o cara lá, né? Exatamente. Então, você vê que a maioria das dívidas das pessoas se dá pelo uso incorreto de cartão de crédito, porque é muito difícil usar direitinho, cara. Sim. É muito difícil. Você vai parcelar... É ótimo, mas é péssimo. Ao mesmo tempo, é quem não sabe lidar com isso, né? Exatamente. E quem sabe é muito raro, cara, o cara que faz o controle certinho. E 90% das pessoas que falam, cartão de crédito é ótimo, é só saber usar. Não sabe usar, né? E usa esse discurso. E é verdade esse negócio aí de que depois de cinco anos a dívida é cancelada e a pessoa não fica devendo mais nada depois de um tempo? Pois é. Não existe essa história de dívida caducar. Você fala que a dívida caduca, não deve mais nada. A dívida continua existindo eternamente até a pessoa pagar. O que, na verdade, cessa, para, é o direito do credor de te cobrar. Aí você fala lá, dá na mesma. Ó, você sai lá da lista negativa do Serasa. Seu nome sai do Serasa. Só que a dívida não morre. E o sistema bancário se fala entre si, né? Então, eles sabem que você ficou devendo. Então, quando você bater de novo lá ou você precisar de um cartão de crédito, você vai ter um limite mínimo, se tiver. Entendi, entendi. Então, a história não muda. E o credor pode, sim, e acontece muito isso dele vender a dívida, né? Fala, o Duda está me devendo mil. Aí ele fala para a empresa cobradora lá, olha, me dá a senha aí que você conseguir é seu. É mesmo? É muito. Aí o cara fica te ligando e te atormentando a paciência, acorriando a paciência, para tentar reaver aquele dinheiro depois dos cinco anos. Mas veja que isso só vale se o credor não te executou judicialmente. Se executou, continua lá. Continua, aí ferrou. Aí ferrou. Você vai ter que lutar contra isso, podendo perder. Lógico que a lei protege alguns pontos, a única casa própria que você tiver, essas coisas. Mas, ainda assim, ninguém merece viver assim, né? Por isso que o nome do livro é Você Não Nasceu para Ser Pobro. Acho que ninguém merece viver assim, né? Aqui, então, você fala sobre várias coisas, você fala sobre o negócio do empreendimento, de você ter fonte de renda essa, você fala sobre investimentos também? Falo sobre, metade do livro é investimentos. Ah, boa. Você fala alguma coisa sobre cripto aqui? Fala sobre, fala sobre investimento anjo, fala sobre tudo, cara. Boa. O que você acha sobre, ah, e isso aqui na internet que você acha? Qualquer loja online tem para vender. Se você não for o sortudo ou a sortuda que vai ganhar esse exemplar aqui, adquira o seu aí procurando na internet, galera. E sobre cripto, o que você pensa sobre isso? Você acha uma boa? Porque você, um especialista que, tem muita gente que fala que isso é coisa de louco, isso é burrice investir nisso aí. Você que é uma pessoa instruída, que tem livro, que manja pra caramba de investimentos, você acha que criptomoeda é interessante? Olha como a resposta está na sua própria pergunta. Você que é especialista, tal, tal, tal. Então, eu vou gostar. Agora, acontece que as pessoas, né, Duda? As pessoas querem atalhos, né? É. E a educação financeira, a gente fala que atalhos só serve pra atrasar a vida, né? E o cara chega falando, o cara não tem esse colchão financeiro, já fala, ó, esse negócio de Bitcoin aí, velho. Minha avó falou que a tia dela tem um sobrinho que investiu, né? Isso quando não é pirâmide. Porque uma coisa é Bitcoin, Bitcoin não é pirâmide. Mas você vai comprar numa corretora, numa exchange, quer chamar. Ou eu vou comprar do Duda. Fala, Duda, você tem Bitcoin? Deixa eu comprar de você. Eu te dou o dinheiro, você passa pra mim na minha carteira virtual. Esse é o Bitcoin. Só que acontece, o cara fala, só por ouvir falar de Bitcoin, já tem golpistas que aproveitam disso e o cara não vai ter conhecimento e fala, ó, te prometo tantos por cento. Prometeu com Bitcoin, essas duas palavras não existem. É. Com renda variável, né? Não dá pra ter certeza de nada, né? Exatamente. Como um negócio, com renda variável, como um negócio, fala, investe na minha empresa que eu te prometo x por cento, né? Sim. Não tem sentido isso. Já fica com o pé atrás quando tá garantindo uma rentabilidade, né? Exato, exato. Lembrando que renda fixa é ok, né? CDB, LCI, coisa de tesouro ali, beleza. Mas se é ações, criptomoedas, o cara tá te garantindo x por cento ao mês, já pula fora logo, né? Corre e vê se a carteira tá no bolso ainda. É, é, é. Ô, William, você conhece aí a nossa moeda, mano? Nossa moeda? Você tem moeda? Ah, o pobrecoin é isso? Tá, tá indo aí, né? Tudo bem, né? Ainda não lança. Quem sabe um dia lança, mas pelo menos um quadro a gente já tem, né? Solta aí, pobrezito, o pobrecoin. PC por aqui e hoje eu quero falar um pouco sobre as altcoins. O que que é uma altcoin? O mundo das criptomoedas, ele é muito vasto. Tem muita criptomoeda de tudo quanto é tipo. A gente já viu que o bitcoin é a mais famosa, porque é a primeira e a mais usada. Só que, além do bitcoin, existem várias outras criptomoedas muito importantes, relevantes e úteis no mundo das criptos. Essas criptomoedas são chamadas de altcoin. Por que altcoin? Alt de alternativa e coin de moeda. Então, são moedas alternativas ao bitcoin. O bitcoin, só ele é o bitcoin. Bitcoin é o bitcoin. Agora, altcoin, a gente tem ethereum, tem matic, tem solana, tem um monte de criptomoedas bem legais e quando não é bitcoin, a gente dá o nome de altcoin, tá bom? Então, assim como o bitcoin é muito bom e muito relevante, existem outras criptomoedas também muitíssimo importantes e relevantes no mundo cripto. Beleza, pessoal? Pô, meu, vamos continuar aqui, mas já tá me batendo uma fominha, já tá com fome? Pô, tá na hora. Vamos comer? Então, manda a hora, já emenda logo na hora da xepa aí, ô pobrezito. Pode deixar, com a gente. Opa, o que que a gente tem no rango hoje aí, hein? Pãozinho com mortadela? Aí sim. Aí, top, hein? Eu vi que tem ketchup ali, eu quero também. Valeu, obrigado. Então, você curte? Opa, ketchup. Bora, mano. Você tirou o rótulo ali pra esconder porque a dola e cola... Amigo, aqui quem não paga não é divulgado, cara. Mas você não vai falar dola e cola? Não, 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 não vou falar nome de nenhuma. Quem pagar vai ter o nome divulgado. Eu acho justo. Fala aí, você, quando você era criança, você lembra de algum rango da hora que você gostava pra caramba? Cara, eu acho que eu ainda tenho meu paladar de criança até hoje, cara. Eu gosto de comida simples, eu gosto de arroz e feijão. Bifão. Cara, bifão, arroz com ovo, eu gosto de coisa simples. Eu sofro muito quando eu tenho que comer comida chique, cara. Sim. Eu não tenho paladar pra comer, cara. E o pior é que a comida chique, a gente tem um paladar estranho e a quantidade é sempre menor, né? Sim. E o cara gastou dinheiro com aquilo e ele não vai me agradar com a sua comida bem feitinha. Comida mineira, cara, é a melhor do mundo, cara. Mineira é caprichada, hein, mano? É, mineira é boa mesmo e tem uma variedade muito boa, né, mano? Mas, normalmente, quando eu vou em restaurante, festa, buffet de rico, chega em casa, você tem que tomar mais um lanche ainda que você não tá satisfeito ainda, né? É, é isso. Pior é que chega a coxinha, né? É. Mano, entrando pro próximo bloco aqui, vamos começar a falar sobre essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, esses negócios. O que que é esse tal do chat GPT? Fala aí. E pode falar comendo ou cuspindo, fica à vontade, viu, senão vai esfriar. Cara, inteligência artificial, ela é um... como é que a gente pode simplificar isso? É um mecanismo, é um sistema que... Imagina algo que fosse capaz de ler todos os conteúdos da internet, de maneira que agora ele consegue responder como se fosse um ser humano na linguagem que a gente usa e de uma maneira que o Google não faz. Vou te dar um exemplo que eu usei semana passada. Nessa plataforma de cursos que a gente tá fazendo, a gente quer lançar vários cursos, tudo baratinho, tudo pequenininho, objetivo, direto ao ponto, baratinho. E o curso de inteligência artificial é um deles. O que que a gente pensou? Falei, cara, vamos chamar esse negócio de universidade do dinheiro. Ótimo. Aí o Kiko, eu falei, chat GPT, eu posso registrar no INPI, que é onde você registra a marca, universidade do dinheiro, se eu não for uma instituição de ensino superior? Ele falou, não, você não pode. O INPI não permite que você registre se você não tiver o KINAI, né? Se você não for... Olha isso. Pergunta isso pro Google. E se ele vai responder isso pra você? Então, a inteligência artificial, ela te dá respostas muito mais personalizadas e mais específicas conforme o que você tá perguntando de fato. Exato. Mas o que que isso muda a vida das pessoas? Se você tem... Primeiro, você tem condição de fazer renda extra. Sendo um redator, ouço pouco o Duda, tem um blog de finanças. Você tem, inclusive, né, o site seu? Tenho o site, mas eu quase não posso nada. Então, o Duda pode contratar você aí que tá assistindo e você vai no chat GPT, e fala assim, renda... Chat GPT, me escreva um artigo de tantas palavras sobre renda fixa ou sobre tesouro direto. Use uma linguagem divertida e coloquial. Ele vai te devolver um texto que não é cópia de nenhum outro lugar da internet. Não é plágio. Não é plágio. Portanto, você pode usar. E você pode pegar esse conteúdo e vender pro Duda. Mas pera... Como redator, você pode trabalhar como redator. Mas onde ele faz... É um site de graça? É um site de graça. É um site de graça. Que você consegue obter respostas dele, tanto pra perguntas que você tenha, como também pra te ajudar a fazer renda extra. Então, dá uns exemplos aí de renda extra que daria. Então, o mais óbvio é esse. É de redator. Você escreve pra um site, pro blog. Até que... Cara, eu preciso escrever um e-mail pro meu chefe, dizendo que eu vou me ausentar tal dia. É mesmo? E eu quero dizer pra ele que eu mereço, porque eu trabalhei tal dia, tal dia, tal dia. Ele escreve o e-mail. Aí você fala o dia que você quer. Como que é, William? É só escrever pro Duda que eu não venho? Como que é? Já que é férias. Não vale usar em causa própria. Começamos faz nem dois meses aqui. E o bicho já quer férias, já. Ô, William. Oba! Música lá também? Música, cara. Então, tem inteligência... Ele escreve poemas, o ChatGPT. Então, você consegue, por exemplo, pedir um poema sobre um determinado assunto. Eu... Vou escrever uma mensagem pro dia da mulher aqui pra minha esposa. Isso, eu fiz isso. Eu mandei isso. Só que ela sabe de cara que eu sou eu ali falar. Ah, ela sabe mesmo. Ah, tá. Ela sabe que não é você. Ainda tem essas personalidades. O William jamais faria isso. Jamais escreveria, sim. Um robô, sim. Um robô que não tem sentimento nenhum consegue. Mas o William... Eu fiz sacanagem com o meu professor de inglês. Falei pra ele assim... Falei pro ChatGPT. Faça um poema. Não, faça um texto explicando porque eu não preciso mais dos serviços do meu professor de inglês, que é meu amigo. Faça isso em forma de rap. Ele fez um rap zoando. Ele falando que eu não preciso entender. Caramba, meu. Com rima e tudo, cara. Nossa. Mas sim, por que que isso tá mudando o mundo? Porque te dá, além dessas capacidades de responder coisas que o Google não faz, ele acaba com muitos empregos, cara. Essa parte de rede social, você pode montar um Instagram e aí no curso a gente ensina tanto a parte de textos como imagens absolutamente incríveis feitas por inteligência artificial. Já tem gente vendendo imagens no OnlyFans. Imagens... Mas a imagem não é no ChatGPT. Não, é no Mid Journey que chama. Mid Journey? Mid Journey é uma das ferramentas, mas tem várias. O Mid Journey é a melhor delas atualmente. É uma que você escreve alguma coisa e gere uma imagem do primo pobre na praia, não sei o que lá. Aí ele cria. Só que aí que tá. Até o presente momento não é tão natural pedir essas coisas desse jeito que você tá falando. Você tem que dominar uma habilidade que chama Prompt Engineering. Então, engenheiro de prompt. Que é isso que você ensina no teu curso. Exatamente. Que é a habilidade de você pedir as coisas pra máquina e ela te dá os melhores resultados possíveis, entendeu? É dessa lógica que mora tanto o perigo pra quem tem emprego hoje e envolve algum trabalho de... Quase tudo envolve escrita hoje, né? Porque você faz que não vai envolver escrita. Só que tem gente que vive de escrita e esse cara tá seriamente ameaçado hoje. Tá. Os roteiristas. Uhum. Mas você poderia também ver a metade cheia do copo. Que é falar, cara, o meu patrão ainda não conhece isso. O meu concorrente ainda não usa. Uhum. Ainda é de graça. Uhum. Então eu acho que é um momento legal ali pra o cara se estabelecer e criar um negócio digital do zero, por exemplo. Tá. Pra fazer renda extra. Deixa eu falar uma coisa pra você poder comer aí um pouco. Uhum. Uma reflexão aí você vê o que você acha, né? Uhum. Tô mastigando. Quer ajuda, Duda? Tô com fome. Tô de boa. E a Duda? A tecnologia é um negócio incrível. É algo que salva vidas. Querendo ou não, é por causa da tecnologia que tem tantas ferramentas ou equipamentos ou coisas incríveis em hospitais, né? Tantas descobertas. A informática, a internet, né? Só que sempre que a tecnologia evolui um pouco, o peão se lasca mais, né? Então, não sou de história, né? Mas o pouco que eu lembro, né? A Revolução Industrial lá, por exemplo, a 1800, sei lá quando é que foi. Quando começaram a criar as máquinas, a galera começou a se ferrar. Porque uma máquina começou a fazer o serviço de 100 peão, né? Custando muito menos, né? E com uma vida útil, sei lá, trabalhando 24 horas por dia, sem ter que pagar seguro de vida. Benefim, vale alimentação, vale refeição. Sem reclamar. É. Então, eu acho que tem esse negócio aí que você falou, né? Do copo cheio e o copo vazio, né? Levando pro lado negativo, o que eu falaria pras pessoas, né? Tentem pensar... Eu gosto muito de uma frase que você falou num vídeo teu. Acho que é no chat GPT, se não me engano. Você fala assim. Se o seu trabalho consiste em ficar fazendo a mesma coisa todo santo dia, de forma repetitiva, é muito provável que daqui a pouco você vai ser substituído por um programa, né? É que às vezes a pessoa fala robô. Não é robô, galera. É um programa, né? É um negócio. Eu já vi aí coisa falando. É que eu não quero ser pessimista aqui, senão vai dar rolo, né? Mas, galera, é tanta profissão que já tá à beira da extinção que você não tem noção. Eu tava vendo esses dias, acho que no Fórum Econômico, que aconteceu na Europa, eu acho, sei lá onde aí, fala que até 2025, mais da metade das profissões que existem hoje já vão ter sido substituídas, né? E 25 tá aí, o cara tá na faculdade ainda. O cara tá na faculdade. Antes de você se formar, é por isso que eu falo. A galera fala, Duda, você acha que é bom fazer faculdade? Acho que é bom fazer faculdade. É melhor ter faculdade do que não ter. Só que pensa muito bem. Às vezes, pode mais valer a pena você fazer um curso técnico, por exemplo, ou sei lá o quê, mas o que você tá querendo fazer na faculdade? Vê se é uma área que daqui a três anos não pode ser substituída por uma máquina, né? Poxa, é que eu realmente, eu tenho vários exemplos na cabeça, só que sempre que eu falo isso, a galera que trabalha nessa área começa a meter o pau. Para! Mas é o contrário. Pensa bem, Duda, hoje o McDonald's, não pode falar marca aqui, viu gente? Não podemos falar McDonald's. Você vai, você faz o pedido no Totem ou no aplicativo. Não tem mais gente. É. E aí imagina, você é o atendente. Ou a gente vem aqui no caminho de Minas pra cá, ou é frango assado ou graal. Vários deles já tem um caixa que é você que se serve, você se próprio, orçando, você chega lá e você bipa e você mesmo paga. Imagina, aí você é o cara, imagina, você é o Totem e eu sou o atendente aqui do lado. Eu tô vendo isso acontecer do meu lado. Entendeu? E a gente não percebe, né? Não é o Duda, o Willian, que tá falando futuro, futurologia, robô. Mas não vai vir nenhum... Vai vir uma máquina. Exerções, né? É, cara. Tá do seu lado. Então a gente fala, eu falo assim, o grande problema das pessoas também é, o cara fala assim, ah, eu ganho mal. Ganha mal, cara. É parte do início da jornada de qualquer trabalhador. Sim. Faz parte. O problema é ganhar mal pra sempre. É o cara não enxergar aquilo. Beleza, eu tô aqui. Qual o próximo passo? Qual a próxima etapa pra eu evoluir profissionalmente? Sim. E aí pensando nisso, vai, vou dar alguns exemplos aqui. Eu não tenho nenhum convidado, mas por que? Olha isso, cara. É, eu tô ficando chateado, viu? Porque essa toalha aqui é cara, viu? A gente usou na festa junina essa daqui. Mano, ó, isso que você falou é legal. Ah, é, Duda. Você tá exagerando, Duda. Tá bom. Tenta ligar pro teu banco, ou pra Enel, ou pra Claro, ou pra Net. Vê se você consegue falar com algum ser humano. Cara, você não fala mais com gente. Ó, atendente. Qualquer coisa de atendente. O chat GPT tá te respondendo de um jeito. E cara, antigamente, eu sou um cara que eu sempre fui contra atendimento robotizado. Quer dizer, como cliente, né? Na visão de cliente, eu sempre assim, um lixo. Ele fala, você quis dizer pamonha? Eu falo, caralho, eu tô num... Tô tendo uma coisa bancária. É burro, mano. É muito. Só que acabou, cara. Você pergunta, ele sabe exatamente... Exatamente em que página você tá. No chat GPT, ele divide em conversas. Fica chats do lado ali. Então, você faz uma pergunta, ele já fala, beleza. Ah, da sua área. O que eu tava brincando com ele essa semana? Inclusive, esse é o nosso novo curso. Eu tô usando pra fazer propaganda pra caralho. Pra como você faz pra lançar o seu livro na Amazon sem saber escrever e sem saber desenhar nada. Porque hoje, o chat GPT e o Mid Journey fazem isso pra você. Caralho, mano. E qual que é a ideia? Vou fazer um livro de dinheiro e Deus. Aí eu perguntei assim, a primeira coisa que eu perguntei, dinheiro é pecado? Aí ele fala, não, dinheiro não é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro e que os ricos, muitos ricos, passam o dinheiro na frente de tudo. Aí eu respondi, inclusive, chat GPT, os ricos podem fazer bem mais coisas do que um pobre que não tem dinheiro. Ele falou, exatamente. Mas por isso, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. De acordo com, sei lá, testa alunicenses e tal, 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 tal. Você entendeu o nível? Ele sabe o que eu tô falando. É isso, né? Ele tá citando parte bíblica. Ele tá argumentando comigo do ponto de vista bíblico. Hum, é animal, né? É. Incrível, cara. Mas sabe uma coisa que eu tenho receio? Que eu já vi um monte de postagens sobre isso? Sobre a... O enviesamento político. Você viu esse monte de coisa aí já? Sim, mas o pessoal acho que entende errado isso. Ah, o chat GPT é de esquerda. Não, cara, você vai olhar, ele é um resumão do que se encontra na internet. Eu acho que nesse ponto não tem uma teoria, não foi programado para tal... Mas será que pode acontecer? Pode, porque ele acaba sendo um reflexo do que tá acontecendo na internet. E acaba tendo muita coisa, por exemplo, vai argumentar pra ele dizer que linguagem neutra é errado. Ele vai falar pra você que não é errado, porque é o viés que tá hoje a, sei lá, a sociedade. Aham, tá, tá, é. Porque enche o saco o enviesamento, né, cara? Tipo assim, independente de ser de esquerda ou de direita, fala tudo. Você faz isso, falando todos ou não? Não, não. Não. Ainda não? Não, quando me obrigarem, talvez, mas... Mas, cara, tipo, vamos ver como que vai seguir esse negócio aí, né? Se vai rolar o enviesamento, porque muita plataforma, rede social, tem viés e é chato demais, né? Entendo. Então, aí, vai, por exemplo, algumas pesquisas que eu vi falando sobre algumas profissões, né? Então, roteirista, jornalista. Tava vendo que o jornal, acho que é o The Guardian, lá da Inglaterra, já começou a fazer artigo com o The ChatGPT. E você viu que tava usando... Sem avisar? Eles não falaram nada? É. Sem avisar. E não dá pra perceber. Não dá pra perceber, cara. É incrível, né? Aí, o próprio ponto que você falou aí, do pedágio. Pô, vai chegar uma hora que todo mundo vai ter sem parar. Não vai precisar mais da pessoa lá do pedágio. Por quê? Tecnologia, né? Carteiro. Tem muito país que não tem mais carteiro. As coisas chegam tudo por e-mail agora, né? Tipo, ou, sei lá, talvez uma coisa ou outra, um objeto, mas se reduz cada vez mais a quantidade de chegada de carta, por exemplo, né? Frentista. Lá nos Estados Unidos já não tem. Esse dia eu falei sobre isso no canal, um monte de gente lá do sul do Brasil já falou, cara, aqui também tem vários postos de gasolina que não tem mais frente a isso. Você vai mesmo lá e põe. Corretor de imóveis, contador. Eu costumo falar assim, galera, pega o teu celular e dá uma olhada nos aplicativos. É bem provável que cada aplicativo que tem aqui acabou com a função ou a profissão ou alguma coisa de alguém. Ah, Uber. Ah, tá. Ah, iFood, tá. Sempre alguém roda quando surge alguma coisa nova tecnológica, né? Só que olha só, quem tá assistindo a gente, o cara que tem o privilégio de ter o celular na mão, de estar acompanhando o nosso papo aqui, o cara tá na frente de muita gente, cara. Então eu tenho a opção de decidir me adaptar a essa onda que tá vindo, que é imparável, gente, é um maremoto. Eu posso escolher. Ah, não, eu vou ficar aqui. Não tem volta, né? Vou surfar a onda. Tá vendo a onda ali, eu tô com a pranchinha. Ô, Duda. É, oi. Ô, Willian. Ô, Bafo. Mas e na prática, como a gente pode fazer isso, Duda? De ganhar dinheiro e tal? É. Vamos lá, você fala sobre isso no curso lá então, né? Sim. Aí eu acho que um ponto importante é a gente pensar assim, a tecnologia não tem volta, então é importante a gente se reinventar. É isso, é. A gente começar a pensar em outras possibilidades, talvez antes a preocupação era se aposentar ou não, agora é se o teu emprego vai existir daqui a pouco ou não. Então, não dormir no ponto, não achar que a tua profissão vai durar pra sempre e começar a estudar um pouco sobre tecnologia, que seria uma coisa que você fala no teu curso, né? Exatamente, mas não é só o curso, o cara fala, beleza, eu não quero comprar, tem conhecimento no meu próprio canal, tem vídeo disso, tem muito lugar pra você conseguir esse tipo de informação. O que não pode é ficar parado e colocar desculpa nos outros. Você fala, ah, meu patrão é um pé no saco, aí o cara não evolui. Cara, o seu patrão é só um cara temporário que tá pagando os boletos da sua casa. Murmurar e choramingar nunca mudou a vida de ninguém, né? Exatamente, cara. Tá, da hora, da hora. Então, vamos agora pro próximo quadro aqui, galera, que é o quadro Quem Não Orça Tá Na Roça, galera. Galera, esse quadro aqui é um quadro novo que a gente vai lançar agora e é assim, a gente vai pegar um orçamento fictício, a gente criou um orçamento de uma família aí, a gente vai simular os gastos dela e o nosso convidado e eu aqui vamos pensar junto o que que dá pra pessoa fazer ou quais podem ser os erros, né, que ela tá cometendo nesse orçamento. Então, vamos lá, ó. Receita do casal. Imagina que é um casal, galera. Teoricamente, sem filho. Só um casal, tá? Ganha ali 4 pau e meio. Aí, de despesa fixa. Paga 1.500 de aluguel, conta de luz 150, conta de água 50, gás é 100 pau, internet sem conto, celular é mais 100 conto, cartão de crédito é 800 pau, incluindo gasto com compra, diversa, assinatura, aplicativo, roupa, acessório e tal. E aí, as despesas variáveis são supermercado 800 reais, transporte 400, saúde 200, lazer 300 e, se você for somar, tá gastando os 4 pau e meio. O que que você diria sobre isso daí, William? Eu já diria que tem um erro aí, ó. Cartão de crédito não é despesa, não é rubrica. Cartão de crédito é um meio de pagamento. Então, no meio ali, tem um monte de coisa de despesa variável, juntou tudo, você não pode fazer isso. Você tem que olhar no meio do campo. Boa. Ó, um casal que gasta só 800 reais por mês no supermercado, eu acho que tem que, na verdade, bater palma, começar por aí, né? Tá caro as coisas, né? Pelo menos, não sei, aqui em São Paulo, lá em Minas é muito, um casal não vive com 800 reais por meio de mercado. Ah, você considere só o básico ali, o cara tá jogando em alguma outra rubrica. Ó, mas eu acho que isso aí é uma despesa que vai variar muito de lugar pra lugar mesmo, porque, ó, eu vou falar, eu e a minha esposa, a gente gasta mais ou menos 900 reais de alimentação, só que comprando muita coisa boa. Só que o que a gente faz, a gente compra em atacadista. Mas alimentação só, não tem produto de limpeza, não tem nada disso no mês. Não, tudo, tudo. A compra do mês, né? Só que a gente faz no atacadão e aí acaba sendo barato, por quê? Porque a gente gasta lá 900 pau, só que aí no mês seguinte sobrou muita coisa. Isso incluindo de comida pra vocês cozinharem em casa ou não? Isso, isso, de cozinhar em casa, é. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que varia muito dependendo do supermercado e dependendo da cidade também, né? Eu sei que tem gente que tem lugar que a pessoa poupando e comprando pouco, gasta mais de 1.200. Eu ia falar pra você isso, 1.100, 1.200, sem comprar luxo, sem comprar queijo, vinho, essas coisas aí. Tá, tá, é. Mas, mas é, tem que trabalhar com o que dá, né? Não tem jeito. Sim. É, ó, e sabe um erro que já dá pra ver aqui também? A pessoa tá gastando exatamente o quanto tá ganhando e não tá investindo nada. É, exatamente. E quem não investe pelo menos um pouco do salário, né? Então, se uma pessoa dessa surgir uma desgraça e ela não tiver reserva de emergência, ela tá ferrada. Cai na dívida direto, vai de paraquedas. Não tá sobrando nada pra uma reserva de emergência, né? É, e se a gente estivesse falando de pelo menos 10%, seriam 450 reais que você tem que achar aí, de algum lugar, como é que é difícil, né? É, verdade. Aí entraria, então, por exemplo, né? É que é isso, né, galera? Varia muito de cidade pra cidade, mas eu tenho amigos que vivem de aluguel num apartamento parecido com o meu e pagam mil reais. Então, eu não sei, lá em, é mais caro na tua cidade lá, um aluguel, você tem ideia? Tipo um AP de 40, 50 metros. Não, 1.500 reais, você mora numa casa boa. Uma boa? Uma casa boa, é. Então, é. Eu diria que esse aluguel aí... Aqui em São Paulo, a realidade é totalmente diferente. 1.500 reais é uma casa bem simples. Sim. O AP muito pequenininho, né? E afastado do centro ainda. É que eu moro em Osasco, então lá é um pouco mais barato. Até daria pra baratear um pouco ali, mas casa é difícil mesmo, né? Mas um APzinho pequeno até daria, né? O que dá pra cortar sempre, inclusive aí, independe desse casal ou outro, é desperdício, certo? Porque antes da gente cortar lazer, eu iria direto no lazer, mas pra que você vai jogar água fora e vai ficar feliz com isso? Ou luz acesa, né? Apesar que parece bastante dentro da realidade, né? 150 reais de luz e água também depende... 50 reais de conta de água lá, eu nunca vi na minha vida. 50 reais de conta de água, cara. A minha eu não sei quanto que é, porque a minha vem de condomínio, já tá incluso no condomínio. Ah, então, tem isso também. E o gás também já tá incluso na minha, né? Tem isso também, porque conta de água, porque lá em Minas é assim, é o dobro por causa do esgoto. Se você gastar 100 de água, você vai pagar 200 na conta. Caramba! Ah! O que é o dobro por causa do esgoto. Tá, tá. Ó, então eu diria também que esse cartão de crédito tá meio absurdo. É, tá mesmo. 800 pau é quase 20% da renda do casal inteiro, né? Então, você vê, né? Se você diminui teu cartão pra 500, que ainda é muito, pelo menos vai ter 300 ali pra você investir, né? Mexer no lazer, talvez. É, é o que dá pra cortar e fazer, tentar fazer escolhas inteligentes, né? É. Não tem academia, né? Mas o cara faz academia e o cara, sei lá, fazia num parque. Sim. Né? É que nem o lazer, por exemplo. O pessoal acha que eu falo muito no canal pra você investir e não curtir a vida. Não, de jeito nenhum. O que eu falo é que tem muita forma de você curtir a vida sem gastar dinheiro. E tem uma mentalidade de pobreza que acha que você tem que gastar caro pra se divertir. Cara, eu vou com a minha esposa. Vocês viram com a minha esposa? 11 reais a gente pagou, sabe? De segunda-feira. De cinema, né? Eu vi essa postagem, né? O cara quer ir no shopping, mais caro do mundo, no sábado, às 10. Nossa, é louco, né? É só estacionamento. Nossa, é loucura. Então, passear num parque, dar um rolê de bicicleta, ir num concerto de música que tem de graça aqui na Sala São Paulo. Então, é muito provável que tenha muita coisa de graça que dá pra você curtir pra caramba sem deixar de fazer o teu lazer. Eu não gasto 300 com a minha mulher nem a pau por mês. Ah, Duda, porque você é moquilha? Não, porque tudo que a gente faz não dá isso. Mas o cara vai na balada, uma só já deixa 300, então é sem noção, né? Então, isso. E aí, o que entra... Foi no shopping, pagou entrada pra mais de um, pagou estacionamento e comeu no McDonald's e morreu trezental. É caro demais, tem que tomar cuidado. Por isso que eu gosto muito do pãozinho com mortadela. E tava ótimo. E aí, né, William, entra o que você tava falando da renda extra. Cara, se o teu orçamento tá no limite, não tem mais o que fazer, então você tem que ganhar, aumentar a tua renda, em vez de tentar diminuir o seu custo, né? É isso aí. Mas, lá no canal eu fico muito feliz, cara, que acredito que você ouve muito isso também, né? De feedbacks positivos, né? De mensagem de gente que escreve falando, cara, tô conseguindo mudar a minha vida, tô saindo das dívidas, tô organizando a coisa. Imagina isso aqui. O cara que tá vivendo perigosamente desse jeito e o cara tem o costume de parcelar usando o cartão de crédito. Vixe. A tendência é aumentar aqui cada mês. Eu queria dizer pra você que esse cara aqui, esse cara aqui, ele vai cair em dívidas e vai pro SPC da vida. É. Porque como é que você controla? Você tá ali no zero a zero. Aí você fala, cara, eu vou fazer uma compra aqui. Ah, R$80 não é nada, né? De parcelinha em parcelinha vem um boletão. São várias de R$80, né? Pois é. A cara parcela gasolina no mercado, a roupa, não sei o que. Não, então, e esse é um conceito muito forte. Você não pode parcelar no mercado despesa recorrente. Que é todo mês, né? Você vai ter que fazer de novo, né? Mas o que você faz? Você vai pagar uma bola de neve de despesa de três meses atrás, cara? Ferrou. É. Ferrou. A parcela deveria ser usada com parcimônio, com responsabilidade. Caramba. Que o cara pegar e falar... Você é escritor, né? Você é escritor, né? Quando você é GPT, você pegou essa palavra, né? Sim, sem dúvida. Porque quando você fala, cara, estragou minha geladeira, não tem o que fazer. Eu parcelo e me programo pra não passar, não pode pagar a fatura mínima, tem que pagar a fatura cheia do cartão. Mas acontece que os imprevistos vão vindo e você colocou muito bem. Se o cara não tem reserva de emergência, o próximo passo é a dívida. Legal, você. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu falo muito sobre o cartão metopal, né? Mas nunca tinha pensado nisso. Cuidado pra não usar o cartão de crédito em coisas que são fixas, né? Que são mensais, né? Pois é. Eu falo muito sobre a bola de neve, mas nunca tinha pensado sobre coisas... Se você parcela no que você vai ter que pagar o mês que vem, ferrou, cara. Vai acumulando dos meses anteriores, vai chegar uma hora que... E aí o pessoal fala, não, vou parcelar porque depois eu adianto e ganho desconto. O cara não vai ter dinheiro nem pra pagar do mês, quanto mais adiantar. Eu postei no Twitter uma vez isso. Falei, o devedor, ele é um otimista. Porque ele acredita que ele vai continuar empregado. Que ele vai dar conta de ganhar os juros do banco. Certo? Que a economia do Brasil vai dar certo, a Selic não vai subir. Ele acredita que tudo vai dar certo. É um homem de fé, né? É um homem de fé. Veja bem, gente, tá ciente da realidade, inclusive colocamos no Instagram lá, é... Aqui em São Paulo acho que é 4 mil. Esse cara aqui, ó. Esse cara, ele é um dos 10% mais ricos aqui do estado de São Paulo. Ah, acima de 4 mil tá entre os 10%? Aqui em São Paulo, lá em Minas é 3 e pouquinho. Já é rico esse cara aí, então. Não pode, cara. Você vê que o cara ali, uma fatura de 800 reais de cartão de crédito, como é que você chama alguém de rico? Cada fatura do cara é 800 reais. É absurdo, né? É. Então, tomar cuidado com isso, galera. E assim como tem gente que ainda está lascada, tem muita gente, tanto no meu canal quanto no canal do Ilha, que tá saindo da lasqueira. E a gente tem um quadro aqui que chama Dias de Glória. Galera, a gente tem dias de luta, mas também tem dias de glória. Então hoje eu quero ver aí o vídeo que vocês mandaram. Lembra de seguir lá no nosso Instagram, que lá a gente fala sobre essas coisas. Aqui no nosso programa, você tem a oportunidade de gravar um vídeo pra compartilhar a conquista que você tá tendo graças às dicas do canal e do Pobre Show, pra aparecer aqui no programa. Então, vamos ver qual que é a conquista aí de hoje. Fala pessoal, beleza? Cara, acompanho o trabalho do Duda desde 2015, mais ou menos, quando ele ensinava violão. O pouco que eu aprendi tem muito do trabalho dele, os dedilhados, as batidas que ele ensinava, eu usava pra tocar na igreja. E quando ele passou a dar dicas financeiras, eu comecei, desde então, eu acompanho desde o começo, desde o comecinho do canal. E, cara, fico muito feliz de ver o quanto o canal tem crescido e como eu consigo aplicar também as dicas do Duda na minha vida. Tenho procurado não comprar mais nada parcelado, e quitar as minhas dívidas de maneira inteligente, evitar de fazer compras desnecessárias. E fico muito feliz de ver o quanto o canal tá crescendo, o quanto os inscritos e eu me incluo nessa têm prosperado. E desejo muito sucesso ao Pobre Show, que esse projeto continue crescendo muito. Abraço! Da hora, né, galera? E é isso aí, eu fico feliz pra caramba, o William também fica feliz pra caramba quando a gente vê os resultados. E aqui é isso, né, galera? É a gente aprendendo, todo mundo junto, um com o outro. E isso que é a parte da hora de poder compartilhar, assim, as coisas que a gente aprende aqui. Assim como eu aprendo com o William. E o William, fala uma coisa. Você tem algum sonho, alguma meta grande ainda de vida? O que você pensa daqui pra frente? O Duda, você me faz pensar muito isso, porque eu consigo imaginar o dinheiro com você impactando mais pessoas. Inclusive, acho que essa parceria que a gente faz, de estar junto, de ter mais influenciadores dando as mãos pela educação financeira, isso é fenomenal e sozinho a gente não faz nada, né? Mas, cara, eu não tenho meta financeira que eu posso te falar no momento. E eu acho que isso explica muita coisa, cara. Quando você... Eu acho que o segredo de você ter dinheiro é desejar um pouquinho menos as coisas, eu acho, sabe? Você vê muita gente com dinheiro e você acompanha aí no seu canal. você vê cara que ganha pra caramba, o cara ganha, sei lá, o casal ganha 60 pau juntos, o custo de vida do cara é 60 mil, tem sonho. Cara, eu não tenho sonho de ter um carro importado. Você já mora numa casa legal? Já moro numa casa legal, tenho filhos, sou feliz. O que eu posso pedir... Na verdade, você que é um cara de Deus, eu não posso pedir porra nenhuma, eu tenho que agradecer, cara. Você não concorda? Sim, já temos coisa boa demais, né? O que você vai pedir, meu Deus do céu? O que você vai pedir, cara? Eu tenho que agradecer de ter uma família, de ter saúde. Talvez o que... Acho que assim, né? Uma vez que a gente estabilizou financeiramente a família, a gente começa a desejar coisas que o dinheiro não cobra mais, né? Que é a união do lar, que é felicidade, que é os filhos crescendo e dê gente na vida. Não sei, cara. Me pegou com essa pergunta. Tem um negócio que é assim, né? Não precise ser rico pra ser feliz. Claro que o dinheiro traz felicidade. Traz. Pois é, o dinheiro traz felicidade dentro daquilo que o dinheiro pode comprar, né? Sim. Compra sexo, mas não compra amor, né? Digamos assim. Compra um monte de coisa. Assim, o dinheiro pode não trazer felicidade por si só, mas a falta dele traz muita infelicidade. Verdade. A gente veio ouvindo no carro o Ray Bianchi, né? Fala que o dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz porra nenhuma. É basicamente isso, sabe? Mas assim, não coloque a expectativa demais no dinheiro, porque as pessoas falam, cara, eu queria ser rico, eu queria ter dinheiro. E às vezes aquele dinheiro cai na sua vida e você vê que não mudou nada. Eu acho que assim, o dinheiro é interessante você ter dinheiro suficiente pra não usá-lo. Olha que loucura isso, né? Pra você dormir tranquilo, você tem um colchão financeiro, você tem a estabilidade da sua família, mas não necessariamente pra você ter o dinheiro pra comprar uma Ferrari. você vai lá comprar, cara. Mas o fato de você poder comprar, de ter esse dinheiro, de ter uma previsão do futuro, seja de estudo dos seus filhos, de não passar dificuldade, de não ter um credor te cobrando, de não depender do INSS. Exatamente, cara. E se entrar nessa seara, então, a gente fica maluco, porque o negócio já não funciona agora. E as pessoas aqui em São Paulo, cara, quase ninguém tem filho aqui. Quase ninguém tem filho. E como é que vai... Porque sempre é um piramidão, né? Você tinha muita gente trabalhando e um pouquinho de velho. Agora as pessoas estão ficando velhas e as famílias estão tendo menos filhos. Como é que vai pagar a previdência? Não vai, né? Não vai, né? A matemática é infalível, né? É infalível. Então, eu acho que ter essa tranquilidade... O dinheiro te traz essa tranquilidade de você ter um pouco de previsibilidade no quesito financeiro. Tem um monte de coisa que o dinheiro não vai te comprar, né? Se o dinheiro fosse felicidade em si, não tinha rico tomando antidepressivo, né? Mas do outro lado, é importante ser grato e ser feliz com o que se tem hoje. Desejar mais é muito importante. Mas se você não for feliz com o que você tem hoje, não for grato com o que você tem hoje, é o que você já conseguiu, o mínimo que seja. Estou começando a minha vida financeira agora, por exemplo. E o cara só tem plano, só tem ambição. Eu acho que esse cara está muito errado também, sabe? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, Seja fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito, né? Sobre o muito te colocarei. Muito legal. Acho que tem a ver também com você valorizar aquilo que você já tem. É isso. E não só sofrer pelo que você não tem, né? Exato. Talvez você não tenha nada, mas dá um jeitinho de pensar em alguma coisa aí, né? E não se acomodar com a pobreza. Esse é o primeiro passo pra você enriquecer, né? É o pé no chão e a cabeça na lua, né, cara? É isso aí, cara. É querer sempre mais e até pra ajudar os outros, cara. Eu ganhei mais dinheiro, eu tenho condição de ajudar mais pessoas. Mas isso envolve muitas crenças. As pessoas acham que dinheiro é do mal, que é pecado. Isso envolve um monte de crenças, tabus. Mas o importante é que se buscar a felicidade no dinheiro, essa pessoa vai ser infeliz, eu acho. Não pode estar ali o razão de viver dessa pessoa. O razão de viver é só a família, o dom de estar vivo, a graça de estar vivo. Meu, você não acredita em Deus, né? Você tem que ser grato à incrível coincidência de você ser um ser que está andando por aí, se movimentando num universo infinito de partículas, né? Não é bizarro? É, muito da hora. Mano, que show de bola. Gostei demais da nossa conversa. Quero agradecer demais aí por você ter vindo, cara. Deixa para o pessoal aí as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra. Muito legal, Dudo. Obrigado pelo convite. Você é o cara e continua devendo o meu churrasco. Você sabe que eu cobro juros compostos. Agora já tem picanha. Caramba, aí lascou, hein? Aí lascou. Valeu demais, pessoal. Dinheiro com você em tudo. Acessem Dinheiro com você Instagram, Twitter, Dinheiro com você. É, Twitter, YouTube, TikTok. Eu só não faço dancinha. Você já faz? Não, não é minha habilidade principal. Não precisa fazer ainda e estamos todos felizes. Da hora, galera. Segue lá, William. Eu super recomendo. Não é só porque ele veio aqui. Ele sabe que eu já sigo ele faz tempo. A gente troca mensagem faz tempo. Gosto demais do conteúdo. Foi muito bom, mano. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado. Obrigado. Tudo que você faz pela educação financeira. Já falei para você. Idem, você também. E não pense que acabou, não. Falta o nosso quadro. Quem canta, seus boletos espanta, tá? Vamos agora ter o nosso quadro musical para encerrar aqui. E não esquece de se inscrever e seguir tanto aqui quanto lá no TikTok e nosso Instagram. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, Duda. Tchau, William. Tchau, Pablo Gito. Tchau. Pessoal, tamo aqui. Rita Lee e Rita aqui. Nós trabalhamos no departamento de cobrança de uma loja brasileira. E essa aqui é uma homenagem que nós queremos fazer a todos os caloteiros do nosso querido Brasil. Preparado, Rita? Mais ou menos. Então, bora lá. Um, dois, três, vai. Eu te procurei, você não quis me pagar Agora não peça, não faça promessa Eu tentei resolver, na boa quis te cobrar Você foi indiferente E só me enrolou Você disse que não pagou Porque o valor tava errado E o seu erro foi crer Que tinha nos embromado Nananina Nem ferrando ao que a gente cairia Vou ferrar com teu nome E a vida não some, jamais Aprender a nunca mais calotear Já fica sentado Vai surtar com um novo preço E os juros são bravos Mais de dois mil percentuais Vem logo e me pague Eu vou acabar com a tua paz Você achou que a dívida Tinha caducado E o seu erro foi crer Que cinco anos a novela Acabaria Nossa, que lindo Não saiu Eu vou me adorar alegria Vou ferrar com teu nome A dívida não some, jamais Essa rita, viu? Não some, jamais É o pior que as dívida Não some, jamais Obrigado, Brasil! Que beleza, rapaz! Que beleza! Tchau, 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 tchau Obrigado.